Compra na promoção Compra nada Tu já viu o game completo Na série do BR Para de botar a pressão que tu vai comprar Seu pirateiro safado Pô, vocês estão acostumados A esses caras que zeram o jogo No mesmo dia Não vou fazer isso com o jogo Eu esperei muito essa merda É galera, não, descansar Amanhã tem mais Pô, vocês ficam igual doidos Querendo acabar com o game Caralho, o game demorou vários anos Para se desenvolver Foi um ano só Mas porra Isso não significa que você tenha que acabar Com o game em um dia Não significa que tu vai acabar com o jogo Em um dia Eu acabo Tu nem compra o jogo, Luan, te não fode No Black Mesa os caras parecem um bando de doentes Mandando postar tudo Posta lá o turno de primeira, Black Mesa Usa flauta, Black Mesa Usa flauta para ir para o último mundo Eu estou gostando do Do jogo Eu acho que eu já matei a história Por favor, não deem spoiler Mas eu acho que eu já matei E eu continuo Pensando Que seria melhor Se não fosse Residente Mas se não fosse Residente A galera Acho que poderia achar idiota É porque Residente virou uma porra tão idiota Que Sei lá Eu acho que ninguém nunca pensou Que eu fosse ficar pior do que enfrentar o Wesker no inferno Mas Aí a Capcom fez essa porra Para o nego ficar com raiva Tá ligado? Caralho, não É ridículo Ridículo Lobisomem Pô, Cris Lobisomem Não Igual a Mil Grau Vou ter que jogar Zerar Pô, fazer todas as conquistas Para provar que é ruim Eu acho que a Capcom quis fazer isso Com as pessoas Entendeu? É, Residente É ridículo Cara Ficou ridículo Mas é ridículo Backhand Chile Mas é clássico Né? E quando é clássico A gente quer jogar Não adianta Aí, ó O jogo é ridículo Lobisomem Caralho Mula Sem Cabeça Cavalo de Fogo Corcunda de Notre Dame Noiva Cadáver Caralho E tem 900 pessoas aí Todo mundo vendo Né? E só fala de Residente Saci Pererê Boi Tata Né? E Né? E só fala do jogo Abominável Homem das Neves O Hulk dos Anos 90 O Mágico de Oz Caralho Magneto Tá todo mundo na porra do game, cara Caralho O jogo é muito louco, cara Muito louco E a galera tá se amarrando Eu acredito Tipo assim Eu tô achando maneiro, cara Eu tô achando maneiro Agora eu pensei que a Lady do Mitresco Tipo assim Tinha Porque o nego fez tanta campanha Da Lady do Mitresco Que eu achei que seria Tipo um Far Cry É É um jogo só pra rir Tipo assim No final É tudo uma grande zoação do Chris Tá ligado? O Chris é um cara zoeiro pra caralho Far Bullying Né? É É tudo uma zoação do Chris Aí o próximo Residente Vem ano que vem Chris drogou o Ethan É Eu acho que essa porra é mesmo Tem 225 mil pessoas Vendo Residente agora É Trote do Ethan É pra entrar na faculdade Faculdade do Exército Faculdade da Capcom Foi o Chris que escreveu essa merda Não É um jogo legal Tipo assim É É uma É uma câmera em primeira pessoa Que não é Não é maneira igual do Alien Isolation Não é a melhor de todas Né? Mas é uma das melhores É melhor que Call of Duty Que Battlefield Entendeu? É melhor que essas porra Agora É Algumas texturas do jogo São feias Mas a ambientação tá maneira Eu achei que o castelo do jogo Seria o grande O grande trunfo do jogo Né? O castelo Você andar Ir Voltar Fazer aqueles puzzles E tal Mas eu achei muito rapidinho A parte do castelo Eu imaginei também Que o castelo Quando eu vi assim Eu falei Pô, o castelo deve ser grande Né? Mas quando eu vi Quando a gente entrou no castelo Assim a primeira vez na demo Eu falei Pô, não tem como esse castelo ser grande Cara Né? Eu pensei que No castelo ia ter um laboratório da Umbrella Só que aí depois veio aquele demo Que o Max destrinchou pra gente Né? Que era pra abrir lá Que tem o símbolo da Umbrella Que ali deve ter um laboratório da Umbrella E tal Que o Ethan vai chegar lá E vai ver o corpo dele dormindo Eu pensei que seria assim Sei lá Tá muito doido, né? Não tem como O jogo é feito É no foda-se, cara Acho que é só pra rir mesmo Tá maneiro, cara A gente não tem jogo, cara Porra Tu vê se tem alguém jogando Returnal Nego falou do caralho Do Returnal Que era isso Que era maravilhoso Caralho Rogue Like Fator Game Fator Replay Vai ser alguém jogando essa porra Tá cagando pra essa merda Todo mundo tá jogando essa merda Que o Mago já zerou 10 vezes o jogo O Max já zerou essa porra 10 vezes também Todo dia ele tá zerando o jogo Não, a parada é zoada É zoada É escrachado legal O jogo Alguma pegadinha no final Vai Vai Te explicar essa porra Pô, o maluco tirou a mão Perdeu a mão Botou a mão de novo A mulher deu facada na pança dele No PC daqui a pouco O nego vai meter o mod Pra ele cortar o O vestido da Dumi Tresco no meio Me mostrar as tetas da Dumi Tresco Isso vai ser explicado Ó Luiz Fala pra gente Luiz Tu viu na série do BR né Comprar o game Tu não comprou né Safado Vai ver que é tudo uma doideira Vai ver que o Ethan tá sonhando Desde os set Sonhando com o Chris Sabe o que deve ser? O Ethan É um cara Que joga Resident 1 E tá sonhando com o Chris Dormiu jogando Resident 1 E tá sonhando com o Chris Pode ser que seja Uma coisa assim né É o Ethan nem existe né Pra falar a verdade Quem já comprou o jogo aí cara? Bota Faz a enquete aí Quem já comprou o jogo? Caralho 87% das pessoas Não compraram o jogo Caralho Que isso cara? Porra cara Será que essa porra Será que essas paradas De live De Youtube É bom pras empresas Pô eu tenho muita dúvida disso cara Que parece que hoje em dia Nego só quer jogar Ou jogo de graça Ou jogo multiplayer Nego só paga se for multiplayer Por isso que o BR tá rico Não precisa jogar o game né O BR joga pra vocês Ninguém tem mais tempo pra jogar não Assistir é mais seis É porque eu sempre gostei muito de jogar cara Assistir assim sem ter jogado Depois que eu zerasse Eu poderia assistir alguém Eu assistiria Faier jogando Por exemplo É isso aí Nas skin Isso aí Nas skin Nego gasta Ah skin Filho O que aparece de nego Falando que gastou Cinco mil reais Já em skin Porra cara Resident Evil 7 Acho que já deu até de graça Já É tem até no Game Pass Agora Pô Então é vinte reais Esse X Nas team É cara Eu só queria entender Realmente Se essa porra É boa Para as empresas Cara Por que que as empresas Continuam Permitindo essas coisas As empresas Só deviam permitir Teve uma vez um cara Não lembro se era o do Google Do Stadia Não foi? Acho que era o cara do Stadia Que falou que as empresas Deveriam cobrar Uma licença Para as pessoas Que querem streamar E botar o vídeo Na internet Cara Pensando bem Não é Tudo errado não Cara Não cara A ideia A ideia não é idiota não Mas não dá mais para fazer Porque tipo assim Abriram Abriram As portas De um jeito Que não tem mais volta Não O BR deve ter ficado puto Imagina o BR Abriram as portas De um jeito Que não tem O que poderia ser permitido Na minha opinião O jogo multiplayer O jogo multiplayer Combagem FIFA Call of Duty Isso aí Foda-se Agora Tu meter um jogo De história Pô No mesmo dia O cara Zero jogo Enfia o jogo Na internet Cara É sacanagem É a mesma coisa Que você botar um filme Na internet Por que que o filme É proibido E o jogo não é Por que que o filme É proibido E o jogo não é Não é sério Cara Se eu fosse o dono Do jogo Eu ia ficar puto Eu ia ficar puto Se o negro pega o meu jogo E bota na internet Até o final Pois é cara Ah Não O The Last of Us Porra Eu acho que você pode mostrar A primeira parte do jogo Uma hora de jogo Senão tu vai tomar No processo Aí o cara pode pegar o jogo Fazer o review do jogo Né O cara faz o review Agora o cara fazer Streaming do jogo Ou então Podia ter um Um tempo Né Olha só Depois de um ano De lançamento Você pode botar o jogo Na internet Tem que O jogo tem que jogar É mas o da Sony É só andar pra frente Agora eu tenho o Xbox Também Eu tenho que fazer piada Dos dois lados Eu ia ficar puto Se viesse um Alanzoca Da vida Ganhando grana Em cima do meu trabalho Pois é cara Pô Não faz sentido Cara Caralho O jogo saiu Ontem O jogo saiu Ontem Todo mundo já sabe O final É uma prática escrota Pior quando vaza a história Pois é Tipo assim Eu não tô querendo acabar Com o review Do jogo As pessoas precisam De review Né O cara vai lá E conta Olha só Pô O jogo é assim 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 Agora o cara Botar a série E fazer stream De jogo de história Eu acho que tinha Que ter um tempo Cara Porque senão Vocês ficam aí Vendo a porra do jogo Tipo assim É impossível Fazer isso É impossível Porque Caralho Os caras Não prime Iam pra Deep Web Iam lá pro Tiff Naquela porra De Nimo TV Lá Procurar o Tiff Zerando o jogo Na Deep Web Né O nego ia fazer De tudo pra E existia um mercado Negro Dessa porra Cuba TV Essa porra aí Mas As pessoas Que tinham Que repudiar Esse tipo de coisa Fala assim Caralho Quem é esse merda Que tá botando o jogo Na internet Cê tá doidão Tá achando Que eu vou ver o jogo Eu vou comprar O jogo e jogar Eu posso até ver Uma parte Bota uma hora aí Então vê se o jogo É bom Agora tu Porra O mais trabalho Do YouTube De sucesso É na divulgação Do jogo As compras aumentam Por causa disso É aí É que tá Será que aumenta Tinha 65 mil pessoas Assistindo a live Do Alan Zoca Né Aqui 80% das pessoas Disseram que Que não Compraram o jogo A maioria Já viu o final Eu acho que Hyparia Mas Se o cara Se o cara Recebesse o jogo Ó Recebi o jogo Da Capcom Né Joguei Botei uma hora Botei gameplay Nisso Depois eu venho E falo Caralho Galera O jogo Tá uma pica Porra Tem lobisomem Tem vampiro Tem o Conde Drácula Tem o Corcuda de Notre Dame Tem a porra Tem o Maguila Tem a porra toda No game Porra Cês tem que ver Aí o nego Vai lá e compra Aí vem Aí vem o BR Não Não Galera Não precisa Comprar o game Galera Eu vou zerar Pra vocês Eu sou Um amigão Da galera Acompanha Minha série Completa Caralho Fala porra Cara Caralho Esse cara Tá estranho Caramba Cara Olha amiguinho Não vá Gastar o seu dinheirinho Neste jogos Amiguinho Aí fala Caralho Esse cara Não fala nem palavrão Filha da puta Quem não fala palavrão Fala palavrão Aí Caramba Nossa mano Ih Caralho Tá estranho Esse cara Hein Filha Carambolas Caracoles Caralho Curso Caio Ribeiro De xingamentos É isso aí Eles fizeram Caio Ribeiro E Grande BR Porra cara Maracos Me mordam Ai caralho Eu ia foder muito A indústria Cara Eu acho que Quando eu ficar Mais velho Assim Eu vou ser Um cara Desse Igual os caras Do Metallica Ficavam lutando Contra o MP3 Lembra Essa porra O BR Meteu Uma porra De um batimento Cara Eu entrei Na live Do BR Ele tava lá Assim Um batimento 30 por 45 Batimento Cara Esse cara Vai O coração dele Vai parar Morte lenta Do caralho Pensei que ele fosse Morrer ali O coração dele Simplesmente Parar Batimento Fake É o homem É o homem de gelo The Iceman BR Eu olhei Aquela porra E pensei Que era do game Não é que lá É um app De iPhone Cara É um app De iPhone Que tem Pra você ver Os seus batimentos Cardíacos Caralho É o BR Olha só O BR Sentiu Ele perdeu Na estreia Pro máximo O BR É dos caras Que sentem Essa porra Eu sou um idiota Que trabalha De CLT Cara É o que eu falei É o que eu falo Pra vocês A internet Tá aí Filho Pra você Vender Não vê o Peter Do iNerd Com aqueles Canal dele De drible Do Neymar É tudo dele Aquela porra Canal de mulher Limpando fogão Com a bunda de fora É do Peter Do iNerd É tudo dele Central É dele Canal de central É do Peter Do iNerd Aquele É Aquele que fala assim Poxa cara É As meninas Porra Não gostam dos homens Elas só gostam dos homens Mais Mais escrutos Cara Goulart É dele Goulart É Peter Do iNerd Neumann Não cara Mas o que eu quero dizer Com essa porra Que em vez de você Ficar vendo Os dribles Mais incríveis Do Neymar Faz você E outra coisa Você pode fazer merda Que ninguém vai saber Quem é você Ninguém vai saber Quem sou eu Cara Tamo junto galera Grande abraço A todos Amanhã A gente continua Quando você No 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 O que é isso?